E a Travose Campos da Look Geral Nela! Curtindo moda, que já não é a primeira vez que eu consegui, não. O Lino vem sempre, né? Sempre que eu posso. Olha, vale a pena ver de novo. Acho que foi um bom trabalho. Foi, foi. A novela, você tá falando? Isso. É, foi ótimo. É a segunda vez que passa, né? Então o pessoal gosta. O Cauã que muito desfilou nessas passagens. Pois é. O Cauã começando, fazendo uma novela de sucesso, como foi. E várias, né? Que o Cauã tá numa carreira muito bonita. Saindo desse vale a pena ver de novo, Salve Jorge, já tá aí a mil com o teu personagem, né, Rosi? É, agora eu tô no Salve Jorge. Estamos começando agora. O que dá pra esperar do personagem? Ah, é bem legal, né? A Cacilda é divertida, amiga lá da Suzana Fahine. E vai ser bem bacana. A Glória, embora a novela tenha muitos atores, mas a Glória escreve bem pra todo mundo. Então, nos aguardaram. Eu puxei teu primeiro trabalho que tá sendo reprisado, foi um trabalho marcante. Salve Jorge, você tá iniciando, né? É que eu não sabia. É, não, claro, claro. Fala pra mim, de modo geral, da moda. Como é que é o teu close? Como é que agora o teu verão? Meu verão? Não comprei nada. O que que tu usa? Mas o que que tu usa, geralmente? Hoje tu tá com essa blusa super leve, mas uma estampa eu tu curte. Essa é da Maison Zanque, que sempre me veste. E é, o verão vai ser bem colorido, né? Muita estampa, muita floresta. Eu acho super bonito, é, muito cítrico, muito, né? Mas, mas assim, cítrico ou tu curte o pastel, por exemplo? Não, mais pastel. Pra mim, pastel. Mas eu acho bonito, colorido. E a praia existe? Não, não. Não é de praia? Não, não, nada. No final de ano chegando, já tem os projetos? Como é que geralmente eu tô no final de ano, Natal? Família, simples, nada. E aqui em São Paulo? Em São Paulo, quietinho. Menos gente, melhor. Muitos trabalhos no Salve Jorge. Salve Jorge. Não, eu tô gravando um pouquinho. Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto. Por enquanto. Tem muita coisa pra ver. Opa, vamos ver. Obrigado, Rosi. Obrigado a vocês. Tchau.